No mundo de pelotas bem distante daqui Saindo do armário o rimem vai surgir Cabelo, maquiagem, ele se veste bem Shortinho, autochado e usa top também Aponta para o céu, a sua espada brilhar Ela corta pros dois lados, não adianta enganar Adoro uma cantada de um gato pedreiro A sua fantasia é pegar um bombeiro Ele é uma moça e usa rímel De citaliga e me investe de xirra pra dançar carnaval Ele é uma moça e usa rímel De citaliga e me investe de xirra pra dançar carnaval A-I-M-E! 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 Se inscreva no canal.